bora lá tropa, mas tá saudade né pássaro dando uma testada aqui no controle aqui, passou muito tempo parado e mata a saudade também do jogo né, 6,5 reais sem jogar aí pelo enquanto eu gravo um videozinho né, esse celular aqui eu comprei foi ontem, ontem não foi novo não, mas só para esse para jogar aqui um pouquinho, porque o outro ali termo demais para jogar, o processador dele é fraco demais não chega lá digitar somente fs 20 ele trava só pelo nome eu vou tá fazendo aqui uma sériezinha aqui nesse nesse aqui eu tava testando um mapa aqui mas não ele não abre não o jogo não só no mapa original mesmo beleza espero que goste aí se não gostar deixa o like mesmo jeito né e vamos que vamos fazer essa série aqui do zero beleza mas em breve daqui para o final do ano eu se Deus quiser vou voltar com meu celular novo e aí quem quem quiser gravar comigo famiusa 2 é só deixar aí nos comentários aí que quer aí a gente combina beleza aí eu vou fazer assim um dia eu gravo fs 20 outro dia ó gravo famiusa 2 e assim vai para não tá parado né eu acabo a passar tempo aqui nesse jogo sem sem mexer mas para o cara apanha eu apanhei não mas mostrei aqui para para fazer como é que se diz rapaz para diminuir para diminuir o dinheiro do para diminuir o dinheiro do daquele trator volta eu já tinha esquecido já de tudo ai isso é da vida eu quero ver qual é o ser humano que não esquece eu quero ver qual é o ser humano que não esquece é pegar por aqui por cima agora o controle muito tempo parado eu fui botar ele esse para carregar ali não carregou não tem que levar para o conserto e assim vai é da vida mesmo e assim vai a coletadeira feia da marisa rapaz e aí 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 aí alguém aí que joga farm usa 2 se quiser gravar comigo é só comentar aí beleza eu quero aí a gente combina de de jogar gravar junto beleza aí pra isso é bom com discorde que a gente vai jogando e conversando beleza aí per enquanto só pode estar jogando aqui no mapa original é melhor de melhor esse de que nada né e vamos que vamos eita pai e agora aí esse controle meu ele vai faz quatro anos já que eu tenho ele nunca fui no conceito é agora né que é para trocar quando é que tudo carrega do carregador é que se tivesse com a evaca e aí aproveitar os palha aí para botar para elas e pronto aqui a colheita está finalizada oi 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 maca é a galinheta tu a E aí oi 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 O Farah 17 vai encher Tira essa bicha daqui Botar ela pra cima Enquanto eu vou deixar ela por aqui Isso aí Vou pegar o trator ali embaixo Dá uma carreirinha Vamos embora Dá uma carreira É nóis 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 Obrigado